Ora bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um caminista, meu nome é David Bull, ora bem, hoje é dia, é dia que? É dia 1 de Março, dia 1 de Março, são 4 e meia da manhã, tínhamos nós a começar mais um dia, mais uma zanada, a primeira torne é que a gente vai hoje, tá frio, tá 4 graus, nossa senhora, tá 4 graus, tá friozinho hoje, tá friozinho, daqui a 6 horas, 6 e 45, é, mais ou menos, se tudo te ver bem, a gente vai chegar a Pairé, por isso a gente ainda tá um bocado lá apostado, mas segundo as minhas contas, a gente vai, vamos passar o fim de semana à Espanha, é, é, dá para chegar na Espanha hoje, tá, a gente hoje deve ficar a dormir lá para Bordeus, é, eu acho que é lá para a zona de Bordeus, eu até Irum, tenho 12 horas e 20 daqui a Irum, eu só posso fazer 9 horas, 3 horas antes de Irum, é, vai ser a entrada de Bordeus, lá para os passarinhos, uma coisa assim, acho que é por aí que a gente vai ficar hoje, e depois amanhã tem mais 9 horas, mais ou menos, ui, a gente deve ficar o fim de semana lá para Santander, é, acho que é isso, acho que a gente vai ficar o fim de semana lá para Santander, ó, ó, se bem, isso já é muita conta, a minha cabeça depois vai dar um tilt, e é isso, vamos lá, vamos lá, tem até Março, mais um dia, mais uma jornada, tudo tranquilo, que passado, bom, para quem, para quem já perguntou, já me perguntaram aí, ah, mas qual é a hora que costumas entrar no Discord, qual é a hora? mas amigos, a hora que eu entro mais no Discord é agora, é assim estas horas quando eu acordo, quem está lá no grupo do WhatsApp sabe, sabe bem que eu, cada vez que acordo, é sempre um bom dia lá no grupo, depois de dar um bom dia, para aí que, meia hora depois, mais coisa menos coisa, eu entro sempre no Discord, e ando por ali a vaguear dentro do Discord, vou para a minha sala, vou para a sala dos amigos, e ando por aí a falar com o pessoal, por isso, ontem foi por rir, ontem foi muito bom, eu por acaso, ontem fiquei muito feliz de ver o pessoal do, do, ver vocês, o pessoal que segue o canal, a reunirem-se lá no Discord, por acaso foi, foi muito bom, fiquei muito feliz com isso, a ver se a gente hoje encontra mal outra vez, a ver se há mal tanto, colo lá para a gente não quer ideia, porque a gente também é muito da hora, o que mais é que eu dizer, ah, não se esqueçam de dar um like, por favor, isso é muito importante, para vocês só custa 2 segundos, é gratuito, e a mim ajuda para ver se o YouTube começa a divulgar mais os vídeos, né, a ver se a gente vai crescendo, graças a Deus que o canal tem estado a crescer, só tenho a agradecer a todos vocês, um dia de cada vez, 2, 3 seguidores por dia, tá bom, é um crescimento, e eu só agradeço, só tenho a agradecer a vocês todos, então olha, o tempo está, como vem está, está escuro e está frio, né, que é de madrugada ainda, vamos lá, então, até março, falar com o pessoal que está aí, com o discordo, parece um gajo que distrai as ideias, do que o sonho, não é sonho, é preguiça, eu acho, acho que é mais preguiça, bom, bora lá, então, até já, Ora bem, meus amigos, a gente já está com 4 horas e 23, vamos parar aqui nesta área de serviço, isto é a área de lojas, ele é bom, o que é isto? Vamos parar aqui, fazer uma pausazita, estou a fluir para ir à casa de mãe, vou parar lá bem atrás, desligou isto, o termo ficou quente, estar aqui ao sol, se calhar só pode, o fode ficou bem quente agora, estava eu a dizer que eu vou parar aqui atrás, achar que querem fazer um xixizinho aqui no mate, bom, meus amigos, a gente acabou de sair para a área, a polícia mandou-me parar, não conseguem ver aí, olha, já fui à balança, aqui, agora tenho que tirar aqui os documentos para levar os documentos aos gajos, tá porra, já molhou o caminhão todo por dentro para estar a falar com os polícias, é, coisas que acontecem, bom, já tenho aqui os documentos, tirar o cartão, que eles querem que leve o cartão para eles, e é isso, vamos lá aqui tratar disto, para ver o que é que eles querem, vá, que tens os amigos, já lá fui, ai senhores, os documentos todos molhados, que graça, guardar os documentos todos aqui, guardar este documento, deram-me o papel da polícia a provar, e olha, o XMR está tudo ensopado em água, os XMR estão todos ensopados em água, tá, isto vai se desfazer tudo, olha, está completamente a desfazer-se o papel, olha isto, nossa senhora, e está aí o papel da polícia, está tudo em ordem, graças a Deus, vamos, vamos só arrumar a bagunça, os casacos todos molhados, e vamos embora, seguir a viagem, ora bem meus amigos, vamos parar aqui na saída 73, aqui na Nacional 10, tem aqui este parque grandalhão aqui, mas a gente vai parar aqui, porque a gente já está com 8 e 40, a gente não pode fazer mais que 9 hoje, 8 e 40 está bom, vamos parar aqui, e amanhã a gente faz o resto, acho que o parque tem aqui umas casas de banhozitas e tal, este parque é novo, vamos procurar aí um sítio e tal maneira aí para a gente estacionar, e se vai ver aqui onde a gente vai parar, tenho que vir aqui buscar água porque meu depósito d'água está lá acabado, procurei um sítio por lerem aí com espaço, Olha a minha cama lá para cima, aqui está meio, está ali a torneira de água, já vi onde é que está, vou mesmo olhar para caraças para ir buscar água, mas bem, se estes ganchos fossem embora, era porra é que parava já ali, vamos parar aqui o teste destes carros, vamos parar aqui o estado aqui, preferia parar onde está este camion parado aqui, vamos ver, é o que há aí. Estou a dormir aqui uma vez, foi tranquilo, não tinha ninguém aí à noite, senti a cabeça, nem vi ninguém aí a sondar os caminhões, vocês vão. Exato, estamos cá, vamos parar aqui, vou te aproximar para trás um bocado, pronto, está feito meus amigos, mais um dia, mais uma jornada, missão dada, missão cumprida, a ver se eu vou agora ali buscar água ali atrás, olha que está com um caminhão de transporte de caramelo, lá a Formosa, olha, português aqui, voltam lá atrás buscar água, fica aqui ligeiramente atrás de mim, e é isso, vamos, temos que ir aqui assim, atrás aqui destes caminhões, temos que ir lá ali, é onde está a cena da água, e é isso, olha, 8h42, e bom, está feito mais um dia, mais uma jornada, amanhã mais, amanhã é sábado, amanhã mais, olha o que se vê, até onde é que a gente vai para amanhã, eu acho que deve-me dar para seguir a Santander, por aí, se calhar até consigo chegar ao cliente, bom, então vou trocar de reboca amanhã, não faço a mínima ideia, amanhã é o que se vê, é isso, meus amigos, até amanhã, fiquem com Deus, um forte abraço a vocês, muito obrigado, não se esqueça de dar um like, e é isso, isto é a vida de um caminhonista, meu nome é Darbo, um beijo no coração, até amanhã, fui! Nossa amiga Terra, acabou de passar aqui à minha frente, quem diria, é o Terra, pessoal, vocês lembram-se de quando eu fui comer os pães de queijo, que eu queimei o braço, é o Alex Terra aqui, eu não acredito nisto, o Alex Terra acabou de chegar, ah, vou cumprimentar o nosso amigo, o gajo anda com uma Iveque, parecida com a nossa, olha lá, o nosso amigo Alex Terra aqui, quem diria, então vai, meus amigos, um forte abraço, até amanhã, fiquem com Deus, isto é a vida de um caminhonista, meu nome é Darbo, até amanhã, fui! Ah, meus amigos, olha como mudou a temperatura, o tempo, mudou tudo, estava um solzinho agradável, lá na área de serviço, a gente parou para fazer a pausa, estamos agora aqui na Sinal 10, vamos chegar aqui a Pairé, sempre até a Pairé, vou ali só para comprar um pão e já vou embora, mas pô, olha como o tempo mudou, mas não para de chover, olha lá, água para caralho, não para de chover isto, mas a gente vai fazer aqui uma paragem, visita rapidinho, faz uma paragemzita aqui, só para ir ali comprar um pãozito e já seguimos embora, vamos ter o que fazer aqui agora mesmo, por isso, olha como é que está o tempo, eu tenho que vestir o casaco para ir ali comprar um pãozito, é claro que está onde eu vou levar uma pequena anducação, olha como é que está o tempo, eu vou ter que vestir com um pãozito, eu vou ao ri50-xi, eu vou ter de fazer o foto, vou olhar a foto para ir ali com o problemaço de onde está oлюдo, o fundo tá o parkãozito não, vou ter que vestir o casaco para ir ali comprar um pãozito, Tomara que tenha lugar lá bem na frente Oh mano, não me quer molhar Tem todo t-shirt aqui dentro do caminhão Todo t-shirt Mas não tem que vestir o casaco Está a 9ºC, não está a férias E ao chuveiro Tudo molhado Hoje é sexta-feira, dia 1 de Março E é 1ºC, 1ºC Sexta-feira Ainda tem que andar para Caraças Hoje e amanhã Não, já queria parar hoje Já queria, já viu Para mim, parava já Só arrancava na segunda Ai caraca Vamos lá ver se está aqui alguém conhecido Vamos ver se a gente tem alguém que a gente conheça Vamos ver se a gente tem alguém que a gente conheça Vai ser para agradável Porque é uma ideia Se tiver alguém conhecido Que eu termino hoje às duas ou às três Por exemplo Tipo Não vai fazer diferença nenhuma Amanhã Não consigo chegar ao cliente não Só vou conseguir descarregar lá para segunda-feira Por isso Não vai fazer diferença nenhuma Olha ali quem está aqui Olha ali quem está aqui Vais embora Vais embora Vão Vão a ver Eu logo fui perguntar se tinha Alguém conhecido Olha aqui Vou mostrar para vocês Olha ali Olha ali Olha ali Estão com a Mercedes Ah não Vão os dois ali a pé Já os conheci duas ou três vezes Mas aquele rapaz Agora mando o nome dele Deus me livre Aquele rapaz é Foi o que ganhou Já me encontrei com ele várias vezes aqui Várias vezes A gente já tirou várias fotos até Para ver Ah tem um lugar ali Quando o carro está a passar Ou para o caminhão ali Já Já me encontrei com ele várias vezes E ele ganhou um sorteio Aqui há tempos que a fiz de um boné O gajo é que ganhou Não foi um sorteio Foi tipo um concurso Fiz uma live E fiz umas perguntas O primeiro a responder as perguntas Lá no chat Ganhava um boné E foi ele que ganhou Olha aí que curioso Agora se foi ele Já me encontrei com ele várias vezes A última vez que a gente se encontrou Foi aqui também Eles foram jantar Eu já tinha jantado E tivemos só ali na conversa Vou ali porque Vou comprar o café Comprar o café Nossa senhora Vou provavelmente beber um cafezinho com eles E... E vou-me embora É isso Então vá Até já Ora vai meus amigos Acabamos nós-se embora Nossa senhora Demorei tempo Uma hora e meia parado aqui Meu Deus do céu Ah então O que é que aconteceu? Eu... Eita caralho Eu esqueci-me de comprar o pão É naco Já também já não vou parar Que merda Uma hora e meia aqui parado Eu esqueci-me de comprar o pão E eu parei só para comprar o pão E eu parei só para comprar o pão Vejam lá as ideias Então a gente viu ali o nosso amigo Luís e o Diogo Eu parei ali A gente encontrou-se lá Eles iam almoçar Eles iam almoçar Vamos almoçar Ah então bora Bora almoçar E fui-me sentar à mesa com eles para almoçar Desde já Um forte abraço Para o Luís, Miguel e o Diogo Teixeira Porque eles é que pagaram o almoço Muito obrigado E tivemos ali na conversa mano E foi muito agradável Como eu falei com vós Como eu disse há pouco Que a gente já nem é a primeira vez Que se conhece Que a gente se encontra Que a gente conversa São dois rapazes À maneira mano Um de falar com eles E tá com eles E... E a gente tivemos ali na conversa Pois entretanto Estávamos cá fora a ver café Apareceu o nosso amigo Emanuel Que... Amigo do canal Já faz uns anos E agora Tenho o privilégio de tê-lo aqui A trabalhar comigo na empresa Apareceu ali Conversa para aqui Conversa para ali E quando eu olho Eita porra Já estou aqui há mais de uma hora Vamos embora Que eu tenho que ir embora E... E agora lembrei-me Que eu esqueci de comprar o pão Também já não vou comprar Siga Já não vou comprar agora Não vou parar outra vez Hora e meia parada Isso não é normal para mim meus amigos Não é normal Mas valeu bem a pena Vou deixar aí uma foto Da... Uma foto onde estou eu O Luís Miguel e o Tiogo Teixeira No almoço E já agora Um abraço para eles Que eles é que pagaram o almoço Só tenho a agradecer Já disse ao Luís Pessoal Tenho que ver mais vezes Quando é que vocês param aqui Que assim Já sei Para vir aqui almoçar Dá a sacanagem Brincadeira Eu já achei a maneira por acaso Fiquei muito contente Fiquei muito contente de os ver ali E como vocês sabem Eu não ia almoçar Eu ia só para comprar pão Irem embora Mas... Valeu pela companhia mano É muito agradável Eu gosto de falar com o pessoal Ainda mais quando é pessoal Que a gente já conhece Já viu que é... Que é malta à maneira São pessoas divertidas Conversa séria né Conversa de merda Isso é muito agradável Muito agradável mesmo Bom... Temos mais Uma hora e quarenta para andar A gente já está com sete horas Uma e quarenta É para a gente parar antes das nove Porque não Não quero passar das nove Já esta semana Passei das dez de uma vez Não quero fazer mais Vamos lá Estão muito em marcha Andar um bocado A ver até onde é que a gente vai chegar Uma hora e quarenta Não sei para nem dar para ir Onde é... Acho que vai ser até os passarinhos Ou coisa assim do género Já se vê A gente vai andando e vai ver E... Eita Já viram? Esqueci-me de tirar a carne do congelador Para pôr a... A descongelar Olha a minha cabeça E quando na conversa com o pessoal Eu esqueço-me das coisas Ai ai... Enfim... Mas foi valer a pena E agora o nosso amigo Emanuel Esteve ali também Um forte abraço para o Emanuel É sempre bom encontrar-me com ele É um gajo à madeira Um gajo à madeira Um gajo à madeira Gosto lá com o gajo E é assim... Vamos embora então O Emanuel agora ficou ali sozinho Porque ele acabou de chegar E eu já estou aqui a... E eu tenho que ir embora Ele está de boa Fazer a pausa do sítio dele Mas aqui nada O Emanuel passa para gente Porque ele tem horário Para chegar à fronteira E eu é que já não O horário já está acabado Eu tenho mais para andar não Por isso temos que nos despachar E é isso Aqui é o Vaca Chuvinha Vamos embora Até já Tchau 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 Tchau